Saiu o edital do concurso da Prefeitura Municipal de Guapé com 53 vagas e remuneração de até R$ 16 mil. Se você quiser conquistar uma dessas vagas, assista esse vídeo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou bater com você os pontos do edital e, é claro, resolver questões da banca IBGP, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, pão de queijo na veia, que eu sou mineiro, vem comigo arrebentar no concurso de Guapé. Concurso Prefeitura Municipal de Guapé, edital publicado. Informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Na aula de hoje, tem questões da banca IBGP e análise do edital. Vamos aos detalhes. Organizadora do concurso é a IBGP. São 53 vagas para cargos em nível fundamental, médio, técnico e superior. Dependendo do cargo que você escolher, a remuneração pode variar de R$ 1.300 a até R$ 16 mil. Se liga no calendário. As inscrições começam no dia 19 do 6 e vão até dia 19 do 7. Provas marcadas para os dias 26 e 27 de agosto de 2023. Ah, professor, mas esse concurso de Guapé vai ser muito concorrido. Tem problema não. São 53 vagas e você só precisa de uma vaga. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo. Uma vaga é minha. Afinal de contas, palavra tem poder. Informática é uma das matérias que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país. E no concurso de Guapé não será diferente. A banca IBGP vai colocar o que você sabe, de um jeito que você não está muito habituado a responder. Você tem duas alternativas. A primeira, reclama disso. A segunda, confia no tio Paulo com mais de 20 anos de experiência em concursos públicos e arrebenta na matéria de informática. Então, a partir de agora, eu já vou mostrar para você os pontos do edital que você precisa estudar dentro da parte de informática e, na sequência, já tem questões da banca IBGP. Nem respira. Vem comigo. Programa de informática para cargos em nível médio, técnico e superior. São cinco questões decisivas na sua prova. Se liga aí. Sistemas de backup. Ah, professor, backup é fácil. Backup é cópia. Negativo. A gente vai ter que estudar os tipos de backup, planos de contingência e meios de armazenamento. Se liga, meu aluno. Sistemas operacionais para a prova, você vai ter que estudar o Windows. Em particular, o Windows 10. Se liga agora. Editor de texto ou Microsoft Word 2016 e superior. Isso significa que nós vamos ter que estudar a versão 2016 e também o Office 2019 barra 365. Se liga, meu aluno. Importante estudar da forma correta. Agora o Excel. Planilha eletrônica. Mesma coisa. 2016 e também o 19 barra 365. Professor, no seu curso para a Prefeitura de Guapé tem todos esses itens. Todos esses itens com questões da banca IBGP ao final de cada aula e também simulados. Se liga que cai também em PowerPoint. Mesma coisa. Versão 2016 e superior. No meu curso, nós estudamos essas versões separadamente. Afinal de contas, o aluno do tio Paulo não vai passear no concurso. Ele vai buscar a sua vaga. Ah, professor, acabou? São só esses cinco itens negativos. Confere. Item número 6. Conhecimentos de internet. Noções básicas. Correio eletrônico. E atenção. Navegadores de internet. Você tem que estudar quatro para a prova. Internet Explorer. Google Chrome. Mozilla Firefox. E o Edge. Item número 7. Com certeza é o mais técnico. Noções de redes de computadores. Conceitos. Serviços relacionados à internet e intranet. Protocolos. Protocolos literalmente despenca nas provas. São normas. São regras aplicadas ao ambiente de rede. Item número 8 do edital. Hardware e software. Fundamentos da computação. Temos que entender de periféricos. Itens fundamentais na estrutura e na arquitetura de computadores. Confere comigo agora o item número 9. Segurança da informação. Assunto queridinho da banca IBGP. Noções de segurança da informação. Política de segurança. Classificação de informação. Ou seja, nesse item número 9, nós temos que estudar os procedimentos de ataque e também os procedimentos de defesa. E fechando o edital, redes sociais, conceitos e características. Ou seja, o programa de informática é dividido em 10 itens para 5 questões decisivas na prova. Para tudo. Agora que você entendeu qual é o programa que você tem que estudar dentro da minha matéria, eu vou resolver questões com você da banca IBGP. E se você está gostando do vídeo, não esquece. Dá o joinha, faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do tio Paulo postar um conteúdo novinho, você recebe aí uma notificação fresquinha, igual pãozinho de queijo saindo do forno. Nem respira. Vem comigo. Primeira questão, IBGP, CISUL, Minas Gerais. Diz o seguinte. Considere a planilha do Microsoft Excel, instalação padrão em português abaixo. Então aqui tem uma planilha e de acordo com esta planilha eu tenho que responder a forma. Vamos lá. Um usuário insere a função concatenar A1,B1,C4 na célula C6. O valor obtido será 123, 6,321 ou 121. Fá sim, Fá sim. A função concatenar serve para concatenar, agrupar ou juntar valores. Ou seja, ela não vai somar, mas sim juntar. Olha só. O que tem na célula A1? A1 tem o valor 1. O que tem na célula B1? B1 tem o valor 2. E o que tem na célula C4? C4 tem o valor 1. Ou seja, concatenando A1, B1 e C4, você vai formar o número 121. O papel da função concatenar é agrupar, juntar os valores. Crava pra mim. IBGP, CISUL, Minas Gerais. Mas questão número 1, resposta correta é a letra D de dado. Para tudo. Quero saber a sua opinião agora. Você vai colocar pro tio Paulo nos comentários desse vídeo. O que você achou dessa questão? Muito difícil ou uma questão fácil? Coloca pra mim que eu quero saber. E se liga. Informática pra concursos públicos é um assunto muito particular e decisivo na sua prova. Não vai bobear na matéria do tio Paulo. Nem respira. Vem comigo. IBGP, Câmara de Perdizes. Questão número 2, se liga meu aluno. Quando o usuário utiliza o Microsoft PowerPoint, versão em português, e aciona a tecla F5. A banca IBGP gosta muito da questão dos atalhos de teclado. Então é uma característica dela que você já pode anotar aí pra sua prova. Quando você aperta F5 estando no PowerPoint, o que que acontece? Executa a verificação da ortografia, inicia a apresentação de slides, salvar automaticamente a apresentação ou abrir um novo slide. Se liga meu aluno. Se eu pressionar a tecla F5, eu vou iniciar a apresentação de slides. Mas eu tenho uma colocação pra você. Imagina que você tem aí uma apresentação de 10 slides. Se você pressionar a tecla F5, você vai iniciar a partir do primeiro slide. Agora, se você usar o atalho Shift mais o F5, você inicia a partir do slide atual. Imagina, você tem 10 slides, apertou F5, começa a partir do número 1. Apertou Shift e F5, a apresentação vai começar a partir do slide que você se encontra nesse momento. Essa dica é importante pra que você possa acertar futuras questões da banca IBGP. Crava pra mim. Questão número 2. Câmara de Perdizes e IBGP. Resposta correta é a letra B de boa lá. Vamos que vamos. IBGP Prefeitura de Santa Luzia. Questão número 3. Relacione os serviços da coluna 1 com as funções apresentadas na coluna 2. Então, meu aluno, essa questão fala de protocolos de rede. Protocolos são normas, são regras aplicadas a um ambiente de rede. Se liga, então. Coluna 1. O primeiro protocolo é o FTP. O que significa FTP? FTP significa Protocolo de Transferência de Arquivos. Então, o número 1, você vai encaixar aqui embaixo. Agora, olha o número 2. SMTP. SMTP também é um protocolo e ele serve pro seguinte. Na hora que você vai mandar mensagens de correio eletrônico pra alguém, o protocolo SMTP é o encarregado pelo envio. Então, ó, troca de mensagens de correio eletrônico, o envio é com SMTP. Então, aqui você vai encaixar o número 2. Só sobrou um protocolo POP3. Ele serve pro momento inverso. É na hora que você vai receber mensagens de correio eletrônico. O SMTP envia e o POP, POP3, ele recebe. Então, aqui nós encaixamos o número 3. A resposta correta é aquela que fala 2, 3, 1. Crava pra mim. IBGP, Prefeitura de Santa Luzia, questão número 3. Resposta correta é a letra C de casa. Tá gostando das minhas dicas? Quer ser meu aluno pro concurso de Guapé? Acesse o meu site. www.paulofrancaconcursos.com.br Lá você vai encontrar o meu curso de informática completinho pra Guapé, com teoria, questões da banca IBGP e simulados. Vai encontrar também o curso de português em questões comentadas da feríssima professora Zezé Barino. E se você preferir, tem a dobradinha de português mais informática com desconto matador. Quer mais questões? Vamos que vamos! Questão número 4. IBGP Sejuspe de Minas Gerais diz o seguinte. Um auxiliar educacional utilizando seu computador com Windows 10 pretende salvar um arquivo em sua área de trabalho com o nome de Sejuspe. Assinale a alternativa que apresenta o nome de arquivo que não será válido. Meu aluno, na hora de você criar um arquivo, criar uma pasta, existem alguns sinais que não podem ser utilizados. Eu vou te dar essa tabelinha aqui agora matadora pra prova. não pode barra, contra barra, barra em pé, dois pontos, asterisco. Também não pode sinal de maior, sinal de menor, aspas duplas e ponto de interrogação. Estes nove sinais não poderão ser utilizados. observa então a letra A. Não consta nenhum desses nove. Então a letra A tá certinha. Confere comigo agora a letra D. A letra D não tem nenhum desses sinais. Correta? Assim também na letra C, mas observa a letra B. A letra B traz o sinal de menor. E o sinal de menor não pode ser utilizado na hora de nomear tanto um arquivo quanto uma pasta. Crava pra mim. IBGP, Sejuspe, Minas Gerais, questão número 4. Resposta correta. É a letra B de bola. Vamos que vamos. Próxima questão agora, mais uma de atalhos de teclado. A IBGP gosta desse assunto. IBGP, Prefeitura de Patrocínio. Para selecionar todo o documento no Microsoft Word, usa-se qual atalho? Ctrl L, Ctrl T, Ctrl D ou Ctrl O? Ctrl L não é. Ctrl L não é pra selecionar tudo. É pra localizar. Ctrl O é pra criar um novo documento. Então também tá fora. Ctrl D de dado é pra ativar a caixa Formatar Fonte. Agora o atalho de teclado Ctrl T, este sim, tem o papel de selecionar todo o documento no Word. IBGP, Prefeitura de Patrocínio, questão número 5. Resposta correta é a letra B de bola. Quer ser meu aluno? Gostou das minhas dicas pro concurso de Guapé? Acesse www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos produtos pra esse concurso. Nos siga nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. DDD 32 9-9907-1973. Então, meu aluno, a hora é essa. O momento é já. Edital publicado e inscrições definidas, provas marcadas. É hora de você pular na frente e conquistar a tão sonhada vaga no concurso da Prefeitura de Guapé. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a sua aprovação. E até a sua aprovação.